Olá meninas, o vídeo hoje é de produtos recebidos no mês de novembro e junto eu vou falar também de algumas coisinhas que eu comprei. Eu costumo fazer vídeos de comprinhas e tal, mas como foram coisas que eu achei muito legal, inclusive entrou no vídeo de favoritos algumas delas, eu resolvi mostrar para vocês. Eu vou começar exatamente pelas comprinhas, tá bom? Então deixa eu começar aqui, tá um pouco bagunçado as coisas, mas tá. Eu vou começar mostrando para vocês meninas o que eu comprei de maquiagem, tá bom? Então eu mostrei no blog, já fiz resenha a respeito dessa máscara aqui, da Safira. Deixa eu estar mostrando aqui, Safira, já tá ficando apagadinho o nome. E eu fiz resenha dessa máscara e o que eu gostei muito assim, eu comprei e tipo o preço foi muito, muito, muito barato, né? Eu paguei dois reais meninas para essa máscara e alguém pode pensar que não vale a pena, mas eu digo que vale. O que eu mais gostei dela foi o aplicador que é fininho, então eu que tenho cílios muito pequenininho, é mais fácil de aplicar e por dois reais, tipo, como eu costumo falar no blog, ele é o famoso produto BBB, né? Ele é bom, ele é bonito, ele é barato e eu gosto demais. E eu já tinha visto várias vezes a marca aqui e eu sempre ficava na dúvida se comprava, se não, se realmente valia a pena, mesmo sendo muito barato. Até que eu resolvi me arriscar e comprei alguns produtos e confesso que gostei demais e me arrependo de não ter comprado antes. Então se vocês encontrarem essa marca na cidade vocês podem comprar, porque vale a pena. E eu tô gostando demais, com certeza eu vou voltar e vou comprar umas algumas coisas. Ainda da marca eu comprei essas duas sombras unitárias, tá bom? Que eu mostrei no vídeo de favoritos. E essa daqui, ela é mais escurinha, tá bom? Ela é uma cor meio chumbo e o número dela, tá bom? Ela vem junto com esse aplicadorzinho, que é bem fofinho, eu gostei. E ela é na cor 3, aqui, na cor 3. Acho que não vai focar, mas tudo bem. E pra mostrar aqui pra vocês rapidinho a cor, essa é como aparece, essa é bem pigmentada. E tipo, se você usar um primer, ele vai ainda mais potencializar essa cor. E pelo preço, que também custou 2 reais, eu estou muito satisfeita, porque valeu muito a pena. E por fim, essa daqui também, né? De sombras, foram essas duas que eu comprei. É uma cor champanhe, meninas. Também com esse aplicadorzinho. E aí, deixa eu limpar o dedo aqui. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu passar aqui pra vocês verem a cor. Ela é uma cor clarinha, tá bom, meninas? Olha. Mas ela é bem bonita. Não dá pra mostrar aqui realmente a cor real. Mas ela é bem bonita. Ela é uma coisa meio champanhe, meio dourada. Enfim, eu gostei demais. E cada uma custou 2 reais. Muito barato. Ainda na linha de maquiagem... Ah, ainda na marca Safira. Porque a Safira, essa marca, eu andei pesquisando, eles têm site, eles têm fanpage. E lá vocês vão ver que tem uma gama de produtos. Tem produto pra cabelo, pra unha, pra maquiagem. E eu encontrei também o esmalte da marca, que é esse nudezinho lindo, da Safira, na cor 08. Ele é um esmalte cremoso e o nome do esmalte é Amizade. E ele é lindo, meninas. Eu ainda não usei, tá bom? Mas gostei muito da embalagem. O vidrinho é bem bonitinho. E eu acho que eu vou gostar muito. Então, assim, em breve eu faço resenha das sombras que eu ainda não fiz e do esmalte. A máscara já tem resenha. Eu vou deixar aqui o link no box de informações. E, por último, na linha de maquiagem, outro produto que eu comprei, que eu também já mostrei no vídeo de favoritos e tem resenha no blog, é esse batom da Fenza, que é um nudezinho rosado lindo. E eu não tinha nada da Fenza, então, primeira vez que eu comprei, não tinha nada de batom. Perdão. Eu tinha, eu tenho muitas sombras da Fenza, mas batom, batom. Eu tenho lápis, tenho sombras, só. Um monte de coisa, né? Eu vivo fazendo esse drama. Enfim, eu tenho lápis e sombra da Fenza, mas batom eu não tinha nada. E aí eu comprei, porque, assim, eu nunca encontrava uma cor que realmente eu gostasse. Então, mesmo sendo baratinho, eu não ia comprar só, né, pra fazer volume. Eu só compro se realmente eu gostar da cor. E batom, principalmente. Então, eu gostei muito da cor e paguei R$2,00 também nesse batomzinho, que é na cor 01. Tipo assim, gastei R$10,00 com alguns itenzinhos aqui, com cinco itens, né? E eu achei que foi muito legal, porque eu gostei bastante. E aí, depois, mais pra frente, eu compro mais algumas coisas, até porque eles têm várias cores de esmaltes, várias cores de sombras, isso da linha Safira, né? Tem sombra de tudo que é cor lá, tem uma variedade enorme. Eles têm pó, eles têm base, eles têm muitas coisas. Mas, pra frente, eu devo testar esses outros produtos da marca. E, por fim, não menos importante, porque já fazia muito tempo que eu estava afim de uma camisa de oncinha, né? Na linha Animal Print. E eu comprei essa camisa, que é de manga longa, comprida. Ela tem aquela golinha na frente, normal, de botão. Tem uns bolsinhos aqui na frente. E eu fiz, acho que eu já fiz fotos com ela, mas eu não sei se eu postei no blog. Depois eu vou dar uma olhadinha e aí eu posto um look do dia com ela. Tipo, esse eu comprei nas Pernambucanas e eu paguei R$69,90. Foi caro, eu acho caro, mas como eu estava querendo muito, eu acho que foi uma comprinha que valeu a pena. E o mais legal é que a Animal Print ainda está em alta, e mesmo que não tivesse, também eu ia usar do mesmo jeito. Porque eu não sigo muito essas regrinhas. Agora sim, meninas, eu vou passar pra parte de produtos recebidos, tá bom? Então, eu não recebi muitas coisas esse mês, acho que agora, dezembro, vai chegar mais produtos pra fazer resenha e tal. Mas eu recebi alguns produtos e eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Eu sei que nem todo mundo gosta desse tipo de vídeo, mas eu acho legal mostrar. E o primeiro produto que eu vou começar aqui mostrando é um óleo que eu recebi da Signos Cosméticos. Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer, porque eu já vi muitas resenhas em blogs. e eu tinha bastante vontade de conhecer, e finalmente eu recebi esse óleo, que é um óleo de argã. Acho que não vai dar pra ver direitinho aqui. Mas ele é um óleo maravilhoso, meninas. Eu vou fazer resenha deles, eu acho que provavelmente na segunda ou na terça-feira eu devo postar uma resenha. E ele não é um óleo muito fluido, assim, nem nada muito grosso. Não é um óleo, pelo que eu já testei, assim, que deixa o cabelo pesado, né? E o mais gostoso desse óleo é que ele tem um cheirinho doce, ele tem cheirinho de chocolate. E eu gosto muito. E assim vai ajudar muito a melhorar esse aspecto quebrado do meu cabelo, porque o descolorante detonou ele. Então, agora é tratar, e esse aqui será um aliado nesse processo de recuperação dos fios. Depois eu falo mais a respeito, tá bom? Tô mostrando bem rapidinho. Outro produto que eu recebi, que aí é na linha de vestuário, é esta camisa linda, linda, maravilhosa. Ela é meio dourada, assim, ela é em fio de lurex, eu acho que dá pra vocês verem. E aí tem uns brilhinhos, e ela tem aqui a bandeira. E ela tem, assim, uns detalhezinhos nas mangas, assim, todo desfiadinho, rasgadinho. Aqui embaixo também. Eu já fiz umas fotos pro blog, já postei, depois eu deixo aqui a resenha pra quem não viu, tá bom? E eu gostei demais, meninas. O outro produto é esse aqui, da Bioarte. Deixa eu botar aqui a embalagenzinha. Que é uma empresa aqui, de Santa Catarina. Eles têm uma linha de produtos mais naturais. E muita coisa à base de argila. É bem legal, assim, vale super a pena conhecer, meninas. Eles têm uma gama de produto, assim, bem bacana também. Tem sabonetes, tem essa linha de maquiagem aqui, que vem primer, vem máscara, tem sobras, enfim, tem bastante coisa. E eu já fiz resenha desse gloss que eu recebi, que é um gloss mineral natural, na cor terracota, tá bom? Ele tem, acho que duas cores, é. Ele tem na cor nude e na cor terracota. E eu recebi essa daqui, que parece ser mais escuro na embalagem, né, meninas? Mas ele é uma cor de boca. Ele é um gloss bem cor de boca mesmo, do jeito que eu gosto. E eu já fiz resenha dele no blog, vou mostrar aqui pra vocês. E eu gostei demais, assim, da embalagem, olha. Ela é super chique, assim, tem uma tampinha, um espelho na tampinha. É um gloss lindo e essa aqui é a cor dele, tá vendo? É uma coisa bem clarinha, assim, mas que fica lindo, assim, fica muito legal. Eu gostei bastante e tenho usado muito. E provavelmente eu devo falar mais dele ainda no blog. Outro produto, meninas, que eu recebi foi esse shake aqui, da Redo Bill, que tem como garota propaganda a Sabrina Sato e essa outra modelo, acho, também, que eu não lembro o nome dela agora. Depois eu vou dar uma olhadinha, não sei onde que eu coloquei o cartãozinho. Mas eu já conhecia, tá bom, esse shake e eu acho que usei essa marca há uns dois anos atrás e, tipo, eu gostei demais porque eu consegui resultado e, dessa vez, agora, eu consegui essa parceria, né, e eles me enviaram junto com o shake, que é de morango e eu comecei a usar hoje. Veio esse copo maravilhoso que eu adorei. Ele fala aqui que é, Redo Bill, o shake das tops. E aí vem aqui esse medidor bem legal que mostra, né, a quantidade de leite e a quantidade do pozinho, né, do shake que você vai colocar. E achei bem legal. Em breve vai ter resenha no blog pra vocês. E é isso aí, menina. O vídeo de hoje foi bem rapidinho, tá bom? Não tem muita coisa, assim, pra mostrar, mas nada a que... Tudo tem muita importância. Eu gostei das coisas que eu comprei, gostei dos produtos que eu recebi e quero falar mais a respeito de alguns no blog, porque falta fazer algumas resenhas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, meninas. Espero que vocês deem aí um gostei, né, neste vídeo pra ajudar na divulgação. E também, se ainda não são inscritas no canal, né, se inscrevam, né, serão todas bem-vindas e eu ficarei muito feliz. E também segue lá o blog e a fanpage, tá bom? O blog é o mundododanica.blogspot.com.br e a fanpage é o mundododanica, tá bom? Eu vou deixar todos os links aqui no box de informações. E por enquanto é isso, meninas. Beijinhos e tchau!